Bom, queria falar rapidamente sobre essa questão que envolve o fechamento de salas de aula nas unidades escolares do município de Autos. Unidades escolares Mário Raulino e Anísio Lima, Autos, no estado do Piauí. O governo do estado é o responsável por essa política de fechamento de salas de aula. Falei sobre isso no programa da FM Cultura, disponibilizo aqui o vídeo no canal, para que você veja o detalhamento de toda essa história. E ao final eu trago o resultado, para que você saiba realmente no que deu tudo isso. Houve audiência pública nesta segunda-feira, 17h pela manhã, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, com a participação de estudantes, professores e representantes da Secretaria de Estado da Educação do Piauí. Vamos ao vídeo que explica a situação e eu volto na sequência. Mas eu queria também fazer aqui uma denúncia que é muito grave. Apesar de tudo isso, meu caro Júnior de ouvintes da FM Cultura de Teresina, o poder público do estado, a Secretaria de Estado da Educação, insiste em fechar escolas, em fechar turmas de salas de aula. Hoje pela manhã, professores e estudantes da unidade escolar Mário Raulino, no município de Altos, irão a uma audiência pública, a partir das 9h, no Ministério Público, na Procuradoria-Geral do Estado, com promotores, com pessoas da educação. Acredito que lá deverá estar a Superintendência Técnica, que é o doutor Carlos Alberto Pereira, é o doutor Ellen Gera, que é o secretário de Educação... Na verdade, eu nem acredito que o doutor Ellen Gera vá. Eu acredito que vá o doutor Carlos Alberto, que é uma pessoa mais aberta ao diálogo. E, como de fato nunca foi, a senhora Rejane diz quando foi secretária, ela se enclausurava, não é? Ninguém podia nem triscar no nome dela, que já vinha logo 200 pedras em cima de você. E a educação chegou a esse ponto, que chegou por conta desse enclausuramento, por conta dessa blindagem, que eu considero até um ato de profunda irresponsabilidade, com o futuro do Estado e com o futuro dessas crianças. Porque está aí, a escola fechou a sala de aula, fechou salas de aula, não é? Lá na unidade escolar Mário Raulino, quando, poucas semanas praticamente depois, de iniciado efetivamente o ano letivo, que demorou uma eternidade para iniciar, e transfere-se os alunos para uma outra escola, que é a unidade escolar Cazuza Barbosa, depois isso faltando alunos do terceiro ano, tá, Júlio? Faltando um semestre para concluir o terceiro ano. Ou seja, importante seria concluir o terceiro ano e depois redefinir as metas ou de fechamento ou de manutenção, mas discutir isso com a comunidade escolar, que é o que essas pessoas mais falam em fazer, mas que não fazem na prática. Eu digo essas pessoas que estão no governo do Estado do Piauí. Porque eles simplesmente chegam, fecham escolas, fecham turmas e tudo, e fica por isso mesmo. Então os professores já tinham sofrido isso no ano passado, quando quiseram fechar, turmas da unidade escolar Mário Raulino foram ao Ministério Público e o promotor Paulo Rubens conseguiu fazer com que a Secretaria de Estado da Educação retroagisse na sua decisão. Mas dessa vez o doutor Paulo Rubens sentiu que não tinha condições de fazer sozinho. Então ele apelou para a Procuradoria Geral de Justiça do Estado, que é no caso a representação estadual do Ministério Público, das promotorias de justiça. Então se vai à promotoria estadual, à representação estadual do Ministério Público, numa audiência para tentar reverter essa situação, porque isso vai ser um prejuízo muito grande. Quer dizer, na volta das férias, esses alunos que estavam sendo preparados, isso é um outro detalhe interessante, há três anos, dois anos e meio, pelos professores e diretores da unidade escolar Mário Raulino, vão ser acomodados em outra turma. E ali eles vão ter que se acostumar de novo a toda uma realidade, a toda uma situação diferenciada de uma outra unidade escolar, de uma outra rotina escolar, não educacional, porque existe uma meta a ser cumprida, existe todo um cronograma educacional. Então eu estou falando de escola, quer dizer, toda uma rotina escolar, uma redefinição. E sem contar, esse é o segundo ponto, sem contar no terceiro aspecto, que eu considero também desestimulante. Quer dizer, você tem uma situação no Estado hoje que é de desconforto profundo das políticas que são aplicadas pela gestão estadual. E os professores que se dedicaram ao longo de dois anos e meio para realmente fazer acontecer essa educação com todas as dificuldades que lhes são impostas, inclusive com atraso efetivo de pagamento de salários, porque na medida em que você retira do quinto dia útil e leva até o décimo oitavo dia útil, está havendo atraso. Embora não haja, até o presente momento, ninguém com coragem suficiente para acusar a gestão de improbidade administrativa. Bom, pessoal, estamos de volta. Então, a informação que nós tivemos dos professores que participaram da audiência pública é que deu tudo certo. A Secretaria de Educação concordou com os termos que foram propostos pelos professores de manter as turmas funcionando tanto no Anísio Lima quanto na unidade escolar Mário Raulino no segundo semestre do ano, para que não haja de solução de continuidade na preparação desses alunos, para que eles não sofram nenhum problema com a questão de uma nova aclimatação do ambiente escolar, da rotina da própria escola, enfim, dos professores, que serão novos professores, e vai ficar tudo como está no segundo semestre. Após isso, aí a Secretaria de Educação vai decidir o que fazer com essas salas de aula. Então, foi uma decisão exatamente acertada, de acordo com a avaliação dos professores, uma decisão que agrada também os estudantes, vez que muitos deles estiveram presentes nessa audiência pública, e acredito que agrada a própria comunidade escolar de um modo geral, porque tem os pais de alunos, os responsáveis pelos alunos, que realmente entendem como um prejuízo quando você tira um estudante de um determinado local, mesmo que seja para trocar de sala. Imagine trocar, extinguir a turma em que ele estudava e trocá-lo de escola. É isso aí. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, receba nossos vídeos futuros e compartilhe, tá bom? Para que a gente chegue junto. Grande abraço. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Valeu.